O que nós observamos é que aquilo se trata apenas de uma propaganda. No dia em que a equipe do governo se dirige àquela determinada escola, leva uma alimentação diferenciada, porém, os dias seguintes, retorna para a mesma realidade. Leva o frango, leva o arroz, faz a filmagem. É uma filmagem para inglês ver. E aí, nos dias posteriores, você vai se deparar com a mesma realidade. Se a pessoa se dirigir até aquela escola em que houve a filmagem há cinco dias atrás, vá até essa escola hoje. Inclusive, estamos cobrando que o Ministério Público possa visitar essas escolas para presenciar, de fato, a negação do direito dessas crianças, desses estudantes.